Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena, eu gosto mesmo, é doce Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce La ra 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 Obrigado.